Música Boa noite pessoal, sejam bem vindos a mais uma edição do Persona Jornal Ahm, por que voltamos ao estúdio antigo mesmo, Mona? Nossa verba não deu mais pra lugar que eles passam, mas nós temos notícias mais importantes aqui Começando por... É... Mona... Deixa eu começar dessa vez... Ahm? Por que? Eu queria participar um pouco mais Ah! Ah! É... É... Tudo bem, eu... Eu sinto muito, Lerian Muito bem Começando pelo grande plano que os... Ahm... É... O que que foi? O que que tá escrito ali? Eu não entendi Ah... Muito bem Começando pelo grande plano que os Fentotifes fizeram para pegar o Arquete em sua teia Com uma brilhante atuação da Futama Podemos simular exatamente a morte do Jack no metaverse e enganar direitinho a Cat Eu tô surpreso que eu consegui entender esse plano Depois disso, Jack finalmente escolheu quem seria sua companheira e a escolhida foi... Todas as participantes da votação! É... Ele realmente é um cafajeste Mas... Tudo bem para a próxima notícia! Ao entrar no Palácio do Shiro, nós já vimos de cara o Conto Espresivo e o Skarae Com puzzles e fortes lacaios, os Fentotifes batalham para reunir as 5 cartas de recomendação para entrar na Sala do Tesouro O Jack também fez uma adaga muito boa para ele Além de acessar um site misterioso de Vênus Online e despertar o segundo Persona da Makoto, Enata Depois que coletamos as 5 cartas de recomendação, um rosto familiar aparece para interferir em nossos planos A Cat batalhou duro até que sua versão cognitiva aparece e... BOOM! Cliffhanger Ai Tails, como eu te odeio Uma última notícia O anime de Persona 5 finalmente teve seu trailer traduzido E o Tails fez um bom trabalho em postá-lo praticamente na mesma hora em que a tradução em inglês foi lançada Todos esperamos que o Tails vire uma grande referência de Persona no Brasil Para isso, ele depende de vocês para... Ei, quem foi que escreveu essa parte do roteiro? Bem, enfim, confiram o trailer legendado e fiquem atentos para a próxima e última edição do Persona Jornal Até mais! Tchauzinho! até mais!